Neste domingo, às onze e meia da manhã, no Arena Barretão, Juliano César recebe Léo Canhoto e Robertinho, pra matar saudades. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Ruxinol e Sabiá. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo. Ronaldo Viola Filho e João Carvalho. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade. É neste domingo de alegria, às onze e meia da manhã, aqui na Rede Vida, o Canal da Família.